o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera aí do youtube beleza aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estamos aqui na corrida ps4 coisa rara é moto só que nós vamos de bicicleta porque nós estamos muito vida louca estou aqui com a presença ilustre do meu parceiro michael kod fala aí michael fala aí pessoal aqui começando mais um vídeo de a5 online pra vocês e hoje aqui novamente com meu irmão dato fala da tom fala mulher eu nasci em cima olha só eu nasci em baixo na sua bike lá toda bugadona moleque olha eu já comecei a todo mundo velho olha isso velho eu estou ao contrário é isso calma calma vai dar tão vai dar para ir da para ir pelos dois caralho bagulhão oito muito frenético lé que ele é que ele é muito parece um cara costa por toma no cu já caiu peguei o cheque point e 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 caiu eu estou em quinto velho estou em sexto estou em quarto agora que carai já estou em terceiro que porra é isso o bagulho é bugado eu estou em quarto aqui é porque o cara deve ter caído ali olha que bagulho muito louco acelera da tom acelera da tom é bom fazer isso aqui de carro velho queria ver nego passar isso aqui de carro pô de carro velho tem que ser com panto tem que ser com panto é o carinha caiu ali o carinha caiu ali ó vamos lá com o bagulho segundão estou em terceiro estou em terceiro calma 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 o cara é bom o cara não caiu não velho agora ele caiu não é possível por aqui mesmo por aqui mesmo dá filho vai madroga estou aqui com madroga encostado na bundinha pra mim você caiu aqui ta tão bugado que toda hora você já caiu umas quatro vezes na minha câmera eu passei do cara velho eu peguei cortei caminho ali e passei do cara meu deus olha isso que porra é essa aqui velho eu peguei a primeira colocação mano eu não entendi nada que a parada aqui eu tive que eu também estou em primeiro do lado cara agora eu estou em segundo que diabo é isso estava em primeiro depois você olha lá no vídeo nesse mesmo minuto estou em primeiro agora eu estou em segundo aqui velho que bagulho bugado é esse tiozão mano é muito escroto essa corrida corrida escrota tipo Michael Cod pessoal é o macaco vai crew aí ela ocorreu eu não entendi essa não velho Ah, sei, é um zigue-zague do caralho, malu. Porra. Ah, tô em primeirão, né? Então tô tranquilo. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Caralho, eu tô em primeiro, amigo, filha da puta, velho. Olha aí. Olha aí. O cara bateu no Michael. Chupa, negão, chupa, negão. Ah, velho, ele enrolou todinho aqui. Filha da puta, velho. Caralho, que bagulho de bica, mano. É porque tu voltou ali, ô, cuzão. Por isso que tu ficou em primeiro. Ah, mentira que eu caí, velho. Fui ficar preso em você e me fodi. Vai, vai, que eu ainda tô em primeiro. Eu tô muito longe de vocês. Isso é louco. Muito longe. Não, 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 não. Filha da puta, não começa a querer inventar, não. Muito longe de vocês eu tô. Vixe, mano, o cara vai me derrubar. Ó. Ó o filho da puta travando eu aqui, ó. Ah, mano, o cara me derrubou, mano. Boa ali, seu cuzão. Sai, sai, sai. Porra, maldito, mano. Olha ele, aonde eu voltei, cara. Filha da puta, mano. Fudeu. Sai. Para lá, Zato, porra. Para mim, você passou direto. Você passou direto para mim, de boa. De boa, de boa, de qual é rola, velho? Você passou do meu lado. Essa corrida é muito bugada. Fudeu. Nossa senhora, eu joguei três ali pro saco. Mandei três pro vinagre. Mandei só, por falta de uma, mandei três. Eu tava de novo, velho. Não, sai, quase. Eu mandei lá do terceiro nessa porra, velho. Eu não consigo fazer essa merda dessa última volta aqui, velho. Sempre tem um miúbano. Ó. Olha lá. Tio Dato tá aí primeiro. Tio Dato tá aí primeiro. Vamos lá. Acelera forte essa bagaça aí. Sai, tá. Épica, é muito... Épica, não sou eu não, amigo. Olha lá, desgraçado, velho. Eita porra. Vidimaria. Nossa senhora. E agora? Vai, vai, vai. Opa. O mano não comprou, velho. Eu tô em terceiro ainda. Essas porra não conseguem me passar, meu amigo. Eu tô caindo. Ah, fodeu. Fodeu. Não, velho. Isso. Sai. Nossa, o cara me derrubou, mano. O miserável me derrubou, velho. Eu parei para me derrubar e ele me derrubou, velho. Desgraçado. O cara me derrubou. Eu tô em segundo. Olha que caralho. Agora eu tô em primeiro. Agora eu tô em primeiro de novo. Eu tô em primeiro de novo. Mano, e aí? É tipo 72 voltas? Que porra é essa, mano? É duas voltas só, mano. É duas voltas só, mano. É uma vida nojenta, velho. Vamos aqui. Ah, não. Sai, vem. Volta, 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 filha. Volta, volta, volta. Não vai me derrubar não, arrombado. Não vai me derrubar não. Sai! Ui, quase que o cara me derrubou. Vai, 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 vai. Caiu? Não. Ah, o cara me derrubou, mano. Mentira, cara. Não, você não te derrubou, mano. Já tô em segundo, já, mano. Filha da puta. O cara me derrubou lindamente ali, mano. Não acredito no bobi desse. Ah, caralho. Eu fui para quinto, mano. Ah, vai começar a zoer. Porra, mano. O bobi foi louco aqui, hein, tio? Caralho, é um zigue-zague do caralho, mano. Sim, sim. Peraí, peraí. Eu tô em segundo, eu tava em primeirão lindamente. O cara foi e me derrubou e me passou, mano. Porra, lá, mano. Eu tô dando, o cara me mata. O desgraçado me mata, Maicon. Que porra é essa? Tipo, ele passei em cima de mim duas vezes. Tipo, sabe quando você bate de front? Eu bati com ele, bateu comigo. Quando você bate de frente? Ele me matou as duas vezes, cara. Cara, esse cara, o cu de serem, você encerrou, cara. Ele encerrou. Esse cara que te matou, ele já encerrou, rapaz. Ali, ó. Ele tá só assistindo agora. Não, eu vou encerrar agora. Passar em segundo. Tu ia tirar e prenderam. Tira. Ia, se ele não me matar as duas vezes. Me matou duas vezes. Tecnicamente, ele me matou. Terminou em segundo. Terminou em segundo. E chupa, Maicon. A primeira corrida que eu já começo ganhando no meu pato. Eu digo, Maicon, pode. Cadê a porra do... Isso porque ele treinou, viu, galera? Ele treinou. Treineu o caralho. Treineu, cara. Começa de gracinha. Treinou sim. Começa de gracinha, ó. Ele treinou a corrida. Tem uma semana que ele tá treinando. Opa, 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 opa. Ó o Maicon. Ah, velho. Vai dar NC nessa merda. Não acredito. Já abriu o NC. Vai tomar conta. Não, não. Vou encerrar agora. Não vai. Vou encerrar. Não vai. Bata de NC, velho. Não vai. Não vai. Vai encerrar. Não vai descer, maluco. Vai se ferrar. Quato, velho. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Se caso você ainda é inscrito nos canais, se inscreva pra estar acompanhando mais mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicionar elas porque você não pode perder o conteúdo. Também as pages de GTA com a qual nós fazemos parte. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Dá um tchau aí, Maicon. Galera, então é isso. Um abraço. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo aí, galera. Parou. Beijo das suas buras gostosas e gordas. E fui. Beijo das suas buras gostosas e gordas.